Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é uma versão modificada sob um título abreviado da publicada em 1924 em seu primeiro aparecimento na Sitescript no verão de 1931. Este artigo foi o primeiro de vários escritos por diversos autores, incluídos sob o título geral, Ausden Infantilen Schilleben. Este título foi incorporado à reimpressão de 1918 do trabalho e também inserido no título da tradução inglesa de 1924. Posteriormente foi abandonado.